O que é isso? Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês as incríveis mitagens em One Piece. Já assisti, só que alguns episódios só, não assisti tudo. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo e quiserem encontrar a Gamaja, comenta aqui pra mim saber, deixa o like e se inscreve também no canal. Sem mais enrolação, vamos para o react. Esse daí eu não conheço. Hummm, bloqueou ele na hora. Eita! Matou o cara. Nossa, esse é brabo também, não vi ele ainda. Já esqueci o nome dele. Salve, salve rapaziada. Que louco na voz. E bom, hoje estamos aqui com a volta das mitagens. Finalmente, depois de 30 mil comentários pedindo volta. Faz mitagem de tal personagem, faz mitagem de tal personagem, mitagem de não sei o que. Faz mitagem, faz mitagem. Eu tô voltando agora nesse canal, porque o que aconteceu basicamente foi que... A gente tava com certo risco de perder esse canal, então eu dei umas paradas pra deixar abaixar um pouco a poeira, sabe? E agora a gente tá voltando aí. Enfim, hoje vai ser as mitagens em One Piece. Com certeza vai faltar muita cena, porque One Piece é gigante, então não tem muito o que fazer. Mas se você lembrar de alguma cena, deixa aí nos comentários que a gente volta no próximo vídeo pra colocá-la também. Enfim, é isso. Bora pro vídeo. Tipo babazinho, tipo babão. Vai ser sequençado, babo, vai ser sequençado. É o time no... É o time no... TROI! 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 A Bichada maligna. TROI! 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 Shanks Eita, quem se atreve Ué, correu Não tava esperando isso Ficou com medo Até parece Eita Que isso Inacreditável Zora é muito brabo Eita 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 Nossa, todo mundo desmaiou Que isso O cara não morre Né Eita 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 E caiu! Ficou puto! Ah, é lá o nome daquele lá. Eita! Agora eu li minhas estrelas. Eita! 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 Nossa! Cara muito forte, meu Deus! Ah, claro que sim. Coitado. O melhor apenas. É muito triste essa cena aí. É muito triste essa cena aí. Nossa! É o Crocodile, né? Acho que é. Olha o gafanhoto aí. Olha o gafanhoto aí. Olha o gafanhoto. Terminou já. Falei que ele ia chegar. Não falei? Terminou, será? Ah, terminou. Enfim. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um jóia aí. Um negocinho do like. Se inscreve nesse canal aqui agora. Porque aqui é agora que vai sair as mitagens. E é isso. Obrigadão. E até o próximo vídeo, mano. Falou. Até a próxima. E aí. E aí. Foi incrível essas mitagens. Eu nem vi o tempo passar. Como eu falei pra vocês. Já assisti sim. One Piece. Só alguns episódios. Acho que até o episódio 300 e alguma coisa. Depois eu parei de assistir. Porque também tem muito episódio, né? E aí. Dei preferência a outros animes. Mas gosto muito. Um dos meus preferidos. Algumas cenas aqui eu não tinha visto. Mas é isso. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou ficando por aqui. Tchau.